E aí pessoal, tudo bem? Recentemente eu fiz um vídeo mostrando uma parte da minha coleção e algumas pessoas reclamaram por não ter mostrado algumas capas, ou melhor, 90% das capas desses mangás como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, os demais de Spectreman, Kamen Rider, Jojo's Bizarre Adventure e tudo mais. Então nesse a gente vai mostrar um pouquinho dessas capas para quem não viu, quem não tem esses mangás ainda e quem quer comprar esses mangás e não viu as capas, tá bem? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clica aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá, a gente vai começar com a edição definitiva de Dragon Ball, esse Kanzenban de Dragon Ball que já teve um lançamento aqui lá por volta de 2004, 2005 pela editora Conrad, só que ele não tinha capa dura, mas o material era até interessante, foi cancelado depois de uns 18, 19 volumes, não lembro ao certo, mas eu até lia aquele ali numa ocasião. Volume 1 de Dragon Ball, capa dura, bonitão, uma edição especial para quem é fã dessa série maravilhosa. O volume 2, esse aqui tem o Mestre Kami na capa, volume bacana também. O volume 3, já vem com o Kuririn aqui na capa, tá lindão também. Olha só que maravilha. Volume 4, também seguindo o mesmo padrão. Volume 5, volume 4, com o Jack Tune na capa, ficou bem legal. E esse daqui também, já entramos aí na Red Raybon. Muito legal, esse volume 5. O volume 6. Muito bacana também, essa capa do tal Pai Pai. Olha só que legal. Dragon Ball, uma série muito bacana. Não tem uma história muito profunda, mas... é bem legal. Eu praticamente gosto até a fase céu. De mais em bom em diante, eu acho que desandaram um pouco aí no negócio. Mas até a fase céu, pra mim, é perfeita. E a franquia preferida, uma das... dos arcos preferidos, é o do Frieza. Mas Goku Criança também é impagável. É maravilhosa, né? Essa primeira etapa. Olha aí, muito bacana. O volume 7 de Dragon Ball. O volume 8. Muito lindão também aqui, ó. Eu coloco esse plastiquinho aqui, porque onde a gente mora é frio pra caramba. Pra não pegar umidade e danificar o material. Eu até recomendo que você compre esses saquinhos aqui e coloque os seus mangás. Não fica a coisa mais linda do mundo na estante, mas tá protegendo e mantendo a longevidade desses mangás. Já é caro pra caramba. Pra você deixar ele de bobeira por aí, se estragar rápido, né? Esses primeiros volumes, até uma determinada parte, ele custava o valor de R$ 64,90. Depois a panini aumentou, crise do papel e outras coisas mais. A panini aumentou pra R$ 69,90. Mas eu ainda acho que vale, pelo material, pela história, pelo conteúdo em si, ele vale esse valor de R$ 69,90. Capa muito legal aqui. Camisa Amar. Bacana, né? O volume 11. Tá bem bonito também. Goku aqui e o Piccolo Daimao. O que é complicado com essas coleções muito grandes é que quando se esgota algum volume, fica quase impossível de você conseguir. Pelo menos de conseguir por um valor que seja aceitável. Tem gente vendendo por R$ 350,00. Um volume 3, 4, que tá esgotado. Ainda bem que a panini, vez por outra, faz reposição desse material. E impede que esses mercenários aí do Mercado Livre façam essa extorsão com a gente, né? Olha aqui, que bacana. E esse ainda custava R$ 64,90. Capa muito bonita com o Piccolo. E o volume 13 de Dragon Ball. É muito legal também. Essa capa aqui com o Goku, Piccolo Daimao e o Kami Samar. Show de bola. O volume 14 de Dragon Ball já entra na fase que seria a fase Z, referente ao anime, né? No anime, nessa parte aqui, já é Dragon Ball Z. A chegada de Hadith na Terra e todo aquele mistério de quem são esses novos Saiyajins. Isso é até interessante porque, pra quem assistia Dragon Ball no SBT, ele é só um gurizinho ali com poderes diferentes, semelhante a... Algo diferente, né? Que ele tinha ali, que a gente não sabia ainda. Quando chega na parte Z, que começam a desvendar os mistérios, que ele veio de outro planeta, que é um Saiyajin, é muito bacana e explodiu a cabeça de algumas pessoas na época. Lembro muito bem até da estreia da fase Z em anime. Acompanhei toda aquela fase ali, que passava nos primórdios dos animes da Band. Olha só que legal. E foi muito bacana ver já um Goku crescido. Rapidamente eu me tornei fã de Dragon Ball. Se tornou, na época, minha segunda franquia de anime preferida, porque eu ainda era muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Resquícios da manchete ainda. O volume 16 de Dragon Ball, está bem bonito aqui, com Vegeta na capa, Goku ali ao fundo. Aqueles alienígenas. Um mangá perfeito. O volume 17. Já aparece ele. Frieza. No anime, para mim, é a melhor saga de Dragon Ball. Essa é a saga de Frieza. A primeira vez que a gente vê o Goku se transformando em Super Saiyajin. Uma das cenas mais épicas. Para quem acompanhava isso aqui e viu o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez, logo após a morte do Kuririn, foi sensacional. O Grande Patriarca do Planeta Namek, na capa do volume 18. Muito bacana aqui com o Kuririn, essa esfera do dragão. Olha só. Volume 18. Volume 19. Está muito bonitão também. Tem as Forças Especiais Gnyu, aqui na capa. Muito bom. Olha só. Vou entender ali. Volume 20. Já tem ele na capa. O Imperador Frieza. Volume 21 também. Com Frieza na sua transformação final. E esses são os volumes de Dragon Ball que eu tenho até o momento. O 22 já foi garantido na prevenda. Eu estou aguardando só a Panini enviá-lo. E em breve está chegando aí. Garanto antes que é para não perder. De Cavaleiros do Zodíaco. O volume 1. O começo das aventuras de Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ik. Volume 2. Também está muito bacana. O material não é tão primoroso quanto o Dragon Ball. Mas, para quem é fã e vendeu todos os mangás da Conrad. Eu tive que correr atrás de todos esses volumes. Volume 3. Com Shiryu na capa. O volume 2 com o Timmy na capa. O volume 1 com Seiya na capa. Esses mangás aqui do Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho, na minha humilde opinião. Eles deveriam ter uma qualidade bem superior. Por se tratar de Cavaleiros do Zodíaco. Pela força que Seiya tem. Aqui no Brasil. Eu ainda acho que o tratamento dado a esse material. Não foi a altura da importância de CDZ. O pessoal questiona muito. Porque CDZ não presta. Não é a melhor história. Eu também não acho que CDZ seja a melhor história. Mas ele tem um carinho. Eu tenho um carinho especial por CDZ. Por inúmeros fatores. Fator nostalgia. E quando reassistir CDZ. No período ali que ele fez um segundo. Sucesso. Não foi tanto quanto da primeira vez. Quando ele foi reexibido na Band. Mas foi legal. Ele assistiu e não queimou aquela imagem. Que se tinha de Cavaleiros do Zodíaco. Porque geralmente quando você assiste uma coisa que faz anos que viu. Você muda a concepção. O lado adolescente. O lado infantil. Ele fala mais alto. E o lado nostalgia. Tá. Aí o volume 4. O time. Volume 5 com Yoga. O volume 6 com o time novamente. Eles alternam o volume 1. Um personagem na capa. O seguinte. É o grupo reunido. Volume 6. Muito bacanas também. Esses volumes. Lindões. Volume 7. Com Shun. Na capa. Volume 8. A galera toda reunida aqui. Junto com Saori Kido. Volume 9. Ik de Fênix. Volume 10. No grupo novamente. Essa capa é bem legal. E se você ainda não leu Cavaleiros do Zodíaco. Já gosta do anime. Mas não leu os mangás. Eu recomendo que leia. Porque é muito bacana. Tem umas coisas no mangá. Que fazem mais sentido. E são até mais interessantes. Sem falar que não tem aqueles inúmeros fillers. Que tem na versão animada. Aqui é mais objetivo. A saga de Hades. Mas eu confesso que até a parte do santuário. Em anime. Fez jus ao mangá. Do inferno em diante. Já não foi tão interessante. Tá. Volume 9. Com Seiya. Já com a versão 3 da armadura. Dourada. O time aqui. Novamente. Eu creio que isso já seja na saga de Poseidon. Volume 12. Volume 13. Tirei o aqui. Com armadura bonitona. Com detalhes dourados também. Volume 14. Essa aqui muito bacana. Olha só que lindona essa capa. Tirei esses aqui da frente. Para facilitar a visibilidade dos demais. Volume 15. Muito bonita. Essa capa do Yoga. O 16. O grupo reunido mais uma vez. Perto de Atena. São 22 mangás. A coleção completa de Cavaleiros do Zodíaco. E vai. Desde a primeira aparição de Seiya. Até a conclusão da saga de Hades. E no final da saga de Poseidon. Tem o arco ainda solo do Yoga. Que é Blue Warriors. E é bem interessante. A capa 17. Com chum. E sua armadura dourada. E essa capa aqui. A 18. Que sempre foi para mim. Uma das capas mais bonitas. E uma das minhas capas preferidas. Inclusive da Conrad. Se não me engano. É o número 7. Daquela versão meio tampo. Esse aqui. Estão todos reunidos. Já com a armadura. Com a versão banhada no sangue de Atena. O 19. Tem Ike de Fênix. Aqui na capa. O 20. Tem o time reunido. Mais uma vez. Muito legal essa capa aqui. E o. Volume 21. Seiya com a armadura de Sagitário. Volume 22. Tem já o Seiya com a armadura divina. E os demais cavaleiros também. Com suas respectivas armaduras divinas. Mas está. Mais oculto. Destaque aqui. É para a Seiya. Concluindo. A saga dos cavaleiros do Zodíaco. Finalizando. Hades. Então por hora é isso pessoal. Você que queria ver as capas do Dragon Ball. E dos cavaleiros do Zodíaco. Estão todas aí. Qualquer coisa. Deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Clica no sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Fazendo isso. Você ajuda a gente a crescer. E trazer sempre novidade. Vejo que tem outros canais grandes. Que falam de mangá. Mas eles deixam alguns volumes de lado. Não detalham. Que tem muita gente que coleciona Dragon Ball. Muita gente que coleciona. A versão 3 em 1. De One Piece. Tem muita gente também. Que está colecionando o Bleach. Remix. E não tem um vídeo detalhando. Falando alguns detalhes. Que esclareçam as dúvidas de algumas pessoas. Que porventura venham a colecionar esses títulos. E esses canais menores procuram fazer isso. E eu sou um deles. E conto com a sua inscrição. Muito obrigado mais uma vez. A você que acompanhou o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Até já. A gente se vê na próxima.